Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar essa receita maravilhosa de abacaxi com coco que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar a nossa receita você vai precisar de um liquidificador. No liquidificador acrescente 300ml de água bem quente e junto dois pacotes de gelatina sabor de abacaxi. Agora eu vou bater aqui esses ingredientes pra essa gelatina dissolver totalmente na minha água. Então bati tudo muito bem. Em seguida eu vou acrescentar uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. 200ml de leite de coco e 50g de coco ralado. Agora vamos bater novamente esses ingredientes por mais dois minutos até tudo ficar bem homogêneo. E enquanto eu vou batendo os meus ingredientes já aproveita deixar nos comentários de que cidade você está me assistindo porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E prontinho pessoal. Então bati tudo muito bem. Vou retirar do meu liquidificador. Então já peguei aqui uma travessa. É só despejar os nossos ingredientes aqui dentro. E levar na geladeira, tá? Na parte normal. Se você quiser também levar no congelador mas aí você sempre fica de olho porque no congelador ele vai enfermar mais rápido mas pode correr risco de congelar sua sobremesa, tá bom? Então como eu não estou com pressa eu vou deixar na parte normal da minha geladeira. Leva em torno de duas horas. Você deixa lá até firmar totalmente. Então daqui a pouco eu volto com o resultado final. E receitinha pronta pessoal. Agora eu vou polvilhar coco ralado aqui por cima. Fiquem com o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Deixa a notinha de 0 a 10. Um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!